Ruthering Heights é um romance escrito por Emily Brontë, a famosa escritora que viveu entre os anos de 1818 e 1848, conhecida por fazer parte da família das irmãs Brontë, como Annie e Charlotte, todas que viveram por volta dos 30 anos, infelizmente, vitimadas pela tuberculose. Emily Brontë ficou muito conhecida pelo seu romance, publicado em 1847, alvo também de muitas críticas. Romance que conta a história de Heathcliff e o seu amor por Catherine, um personagem misterioso, diferente, forasteiro, em que a narrativa não revela as suas origens por total, deixando a cargo do leitor inferir sobre muitas características das personagens ao longo dos acontecimentos. Essa história foi adaptada para o cinema e para a televisão diversas vezes, inclusive no Brasil. E a conexão artística ampliou também para a música, como a banda Genesis e a cantora Kate Bush, que também gravou a música Ruthering Heights, o mesmo título aqui no Brasil, sob a tradução de Morro dos Ventos Uivantes. Também a banda Angra regravou a canção Ruthering Heights, com o mesmo enredo. Aqui nessa edição de 1979, nós temos a tradução de Oscar Mendes, que também traz um retrato e uma breve biografia aqui de Emily Brontë. E é um romance, guardadas as suas diferentes opiniões, tanto da época de seu lançamento, como nos tempos atuais, que ainda valem pelo seu conhecimento, pelo seu vocabulário existente entre a língua inglesa e a língua portuguesa, a ambientação e tudo que percorre em volta dessa trama, que se tornou inspiração para muitos outros gêneros artísticos.